Olá amigos do YouTube, tudo bem? Estamos aqui em nossa criação de peixes em caixa d'água Hoje está um pouquinho quente, mas de madrugada fez um frio que não foi brincadeira E nós viemos aqui pessoal conversar um pouquinho a respeito do que eu tenho falado muito nos vídeos Sobre bactérias aeróbicas que são benéficas para os peixes Então é o seguinte, nós temos dois tipos de bactérias essenciais na criação de peixes em caixas d'água Que podem ser benéficas para os peixes Então são as bactérias aeróbicas e bactérias anaeróbicas, duas As aeróbicas são bactérias que necessitam de oxigênio para sobreviver E as bactérias anaeróbicas, elas não precisam de oxigênio e nem mesmo da luz para sobreviver São as duas Nós temos bactérias aeróbicas e anaeróbicas boas E temos bactérias aeróbicas e anaeróbicas ruins, que causam doenças Mas nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as bactérias aeróbicas que são benéficas para os peixes Então bactérias aeróbicas são bactérias que necessitam de oxigênio E bactérias anaeróbicas, elas não necessitam de oxigênio Numa maneira bem grossa pessoal, porque se fôssemos explicar tudo detalhadamente antes de chegar ao resultado É um pouco complicado Mas assim, para que todo mundo possa entender, a bactéria aeróbica Ela pega, ela, vamos dizer assim, ela se alimenta da amônia Ela pega a amônia e transforma em nitrito E depois também transforma em nitrato Olha que interessante, as bactérias aeróbicas transformam a amônia Que são resíduos do peixe Que são resultados de peixe morto na caixa Excesso de alimentação no fundo Sujeira Tudo isso forma amônia Então as bactérias aeróbicas pegam essas amônias Transformam em nitrato Depois em nitrito Depois em nitrato E aí, agora vai entrar a ação das bactérias anaeróbicas As bactérias anaeróbicas, elas se alimentam de nitrato Tá? E transformam esse nitrato em oxigênio Olha que interessante Tá? Então as bactérias anaeróbicas pegam o nitrato formado pelas bactérias aeróbicas Se alimentam delas e transformam elas em oxigênio dentro da caixa Tá bom? Entenderam assim de um grosso modo? Normalmente as bactérias, principalmente as anaeróbicas Elas ficam no fundo da caixa Então por isso pessoal É que nós temos orientado As pessoas a mexer o menos possível na caixa Nós temos aqui o filtro Nós aconselhamos sempre tirar o primeiro filtro A manta, no caso aqui do colchão Primeiro e o segundo colchão E não mexer nas pedras Nas pedras pra baixo Porque ali são formadas colônias de bactérias aeróbicas Anaeróbicas Que são benéficas para o peixe Então vocês Pessoal entenda o seguinte Que nós devemos Ter um pouquinho de conhecimento Cada vez mais profundo A respeito do cuidado dos nossos peixes Tá? E eu vou procurar assim De uma maneira bem específica Não muito assim Com termos técnicos Passar alguns detalhes Para que vocês entendam Um pouco mais A respeito da fisiologia Dos peixes E também como funciona toda a caixa Tá bom? Ok Muito obrigado Dá um like no nosso canal E não esqueça aí Temos curso em 3D Querendo é só solicitar Ok Até o próximo vídeo